Oi galera, meu nome é Janaína e tá começando mais um vídeo aqui do canal. Vou deixar seguir pra vocês conferirem alguns stories que a Jaque postou. Ela foi pra uma festa de aniversário de uma fã dela, surpresa, a gente já fã não sabia. E aí parece que foi muito legal, né? Confira seguir os stories que ela postou. Tô levando três penetas comigo, gente, olha aqui, ó. Esse é minha mãe e meu pai. Ai gente, ela nem sabe, véi. Surpresa, vamos que vamos. Meia-noite e 48, chegamos quase agora. Gente, que festa maravilhosa. Nossa, mas eu me investi muito, sério. Eu não podia falar pra vocês antes, porque aniversário antes, não sabia, era surpresa. Então se eu desse qualquer spoiler aqui, ela poderia ver e falar. Ai, não ia ser mais surpresa, entendeu? Então eu queria muita surpresa, por isso que eu não falei nada, nem postei nada e fiquei off. Cara, decoração com a minha cara, eu cheguei assim, já tinha um banner. Um banner não, mas um totter, sei lá no quê, um painel. Era assim, ó, com a minha cara. Eita, gente, que isso? Aí eu, docinho, tinha a minha cara. Falei, ei, ei, que eu vou comer tudo. Cara, mas foi muito legal, poxa. Ai, fui indo pula-pula. O que que eu fiz mais? Dancei a beza, dancei a roda, gente, ai. A Laila, é Laila o nome dela. Ai, a Laila, gente, amava dançar. A Laila vai ser um artista, tava falando pra você, vai ser um artista daquela garota. Gente, ela fala tão bem, sabe? Eu, no final da festa, tava bocejando, tava assim. Ai, aí ela, hum, já tô vendo que alguém não vai editar o vídeo hoje, né? Oito anos. Hum, já vi que alguém não vai editar o vídeo hoje. Tô toda preocupada com o vídeo da festa. Pior que eu acho que a Laila tem razão, porque eu vou ter que acordar cedo, gente. Dez horas da manhã, eu tenho que estar no kart. Porque eu inventei de ir no kart. Vocês sabem o que é kart? Kart, aqueles carros que ir de alta velocidade. O que que eu vou fazer no kart, Jesus? Ei, mas eu vou. Inventei de ir, eu tenho que ir. Tá agendado, tá marcado. Lá estarei eu, dirigindo. Segura o kart. E eu vou tá lá, entendeu? Ai, quando eu chegar, eu vou tentar pegar o vídeo pra postar amanhã mesmo. Correria. Amanhã vai ser correria. Tô animada pra correria, gente. Vou tomar uma banha agora que eu tô fedendo. Gostaram do vídeo? Deixem embaixo o comentário. Você que não é inscrito, se inscreve. Ativa o sininho e dá as notificações. Pra não perder os próximos vídeos. Beijo.